O clássico paulista que valia a liderança no campeonato, Palmeiras e Santos. Paulo Isidoro chutou de dentro da área para fazer o primeiro gol do Santos. Márcio cobrou a falta, a bola bateu duas vezes na trave e antes de bater também no zagueiro Luiz Pereira ia entrar. Coitado do Luiz Pereira, ficou sem saber o que fazer. Final Santos 2, Palmeiras 0. Tchau.